Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na liturgia de hoje, neste Evangelho, vemos que Jesus nos convida a ser discípulo. E o papel do discípulo é deixar tudo. Assim como ele fala que as aposas não têm tocas, assim também os discípulos vivem da providência. É deixar, muitas vezes, o nosso comodismo para viver a misericórdia e a providência do Senhor. É isso que ele nos convida a viver hoje, viver esse discipulado. Viver essa providência é a missão do discípulo, missão de todos nós que somos batizados. Que Jesus possa sempre nos garantir essa salvação, mas que depende do nosso esforço. O esforçar para o reino dos céus é quando nós deixamos, morremos para nós, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para a nossa indiferença, os nossos preconceitos. E mergulhamos nesta barca de Cristo, porque Ele nos convida, segue-me. Seguir Jesus é para todos nós que somos batizados. E por isso que neste caminho, nesta barca de Pedro, nós assim seguimos para a eternidade. E Ele nos convida a viver a sua providência, a viver a sua bondade, a viver a sua misericórdia. Que o Senhor nos auxilie e nos dê um coração de discípulos, um coração fiel, mas um coração que reza, escuta a voz. Porque somente um coração que reza, uma pessoa que está em oração, pode reconhecer a voz do Senhor que chama. Por isso, escutamos atentamente o seu chamado. E prontos a seguir, espalhemos então a sua boa nova, a sua palavra, o seu Evangelho.